Na volta aos treinamentos, o bom humor e a descontração do elenco evidenciavam a satisfação após a boa atuação diante do Cruzeiro no último domingo. No primeiro treino da semana, Geninho apenas observou a movimentação em campo. O empate no clássico ainda ecoava na cidade do Galo. Para o jogo contra o Ipatinga, Geninho não vai poder contar com vários jogadores. Marcos e Márcio Araújo estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Marques, Vinícius e Rafael Miranda, contundidos, também não vão enfrentar o Tigre do Vale do Aço. Desfalques que não tiram do treinador a confiança no elenco. Tem um lado ruim, que é você não ter uma manutenção de uma equipe. E tem o lado que você pode dizer como positivo, que a gente procura sempre tirar alguma coisa boa de alguma dificuldade. Que é o fato de você estar tendo oportunidade, às vezes até de maneira forçada, mas de ver todo mundo jogar. Um dos destaques diante do maior rival, o atacante Danilinho foi surpreendido por um grupo de torcedores. No dia em que completou 21 anos, o jogador fez um pedido. É, sempre tem as pessoas, né? Acho que nós deixamos carinho para a torcida e elas vêm retribuindo com muito carinho. E eu fico muito feliz. E muito obrigado pelo bolo. Danilinho, é isso aí. Mas você sobrou a vela, não? Eu pego, ela tá acendendo. Só pra te dar. Galo! E aí E aí E aí E aí